Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal Um slime da LOL Sereia Olha que bacana Só que esse daqui vai ser da LOL Sereia Roxa Que é a nova Eu já tinha gravado um outro vídeo fazendo slime de LOL Sereia E eu vou deixar o link aqui em cima nos cards Assistam gente, depois desse vídeo Vai ser muito bacana porque dessa vez Eu vou colocar essas bolinhas de isopor E ele vai ficar muito, muito, muito legal Então vamos lá Gente, nesse slime vai ter um ingrediente secreto Que tá dentro dessa concha aqui Já, já eu vou contar pra vocês o que que é Ele tá aqui ó, com as LOL Elas tão protegendo o ingrediente secreto Vamos começar colocando cola Bota borax, bota borax, bota, bota, bota borax Bota cola, bota mais, bota cola Acho que assim tá bom né, de cola Mais, 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 mais cola Eu quero guardar cola pra fazer mais slime Mais slimes Slimes diferentes Bota tudo Não papai, para com isso Tá, agora vamos colocar espuma de barbear Porque a gente vai fazer um slime fluffy Um fluffy slime Vai ficar bem click Espero que sim Ele vai ficar crunchy Porque a gente vai colocar essas bolinhas Que bolinhas Essas ó Elas vão representar as pérolas Eu acho que vai ficar muito legal papai E você? Que bom Que lol bonitinha Eu vou usar azul e vermelho pra fazer roxo Como eu quero um roxo clarinho Meio que um lilás Eu vou usar duas gotinhas de azul E duas gotinhas de vermelho Então aqui Bote três Não Talvez eu coloque mais Dependendo da cor que ficar papai Então aqui azul Agora eu vou colocar o vermelho Eu acho que vai ficar bem bonito Olha Eu acho que a cor tá muito clara Bote mais Bote um buraco também Ai gente Não dá pra fazer slime com meu pai Porque ele fica falando isso o tempo todo Tô dando opinião rapaz Não vou dar mais Não der não Agora vermelho Tá muito fraco Viu Uma amiga minha da escola Falou pra mim Que pra você botar essas bolinhas É melhor você deixar o seu slime mais grudento Então eu não vou colocar muito ativador É borax É É borax com água Esse é o meu ativador Mas você pode usar outros ativadores Posso usar colírio Pode Posso usar espuma de barbinhar Se você quer fazer um fluffy slime Sim Você pode usar o que você quiser no seu slime Não o que você quiser Mas enfim Vocês entenderam né Eu acho que assim Ó Essa cor tá meio clarinha Mas eu acho que tá bom né Tá bem clarinha Mas Tá bem Bote mais Ah não Tá bom assim Bote mais Não vou botar mais não Agora Um ingrediente secreto É o que? É um fizz Será que é? É uma ló sereia É uma big ló Gente É uma coisa muito legal É de ló Olha gente Esse é o ingrediente secreto Um corante de ló É de ló E ele tem cheiro de algodão doce Aí sim Vai ficar muito legal E aí agora vai ficar mais roxinho Olha Bota o corante de ló Vai Bota mais Vai ficar bem legal Filma aqui de pertinho Vai ser um sucesso Vou colocar Três Mais Bote mais Tá bom Mais uma Mais 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 Gente Cheirinho muito bom Cheiroso Você nem cheirou? Tá com cheiro não Preciso botar mais Eu não disse? Ah Isso aí Agora Foi demais Agora sim Foi demais Agora sim Tá cheirando bem Tem que botar o vidro todo Vou botar mais Bota o vidro todo Agora é das minhas Tá bom Agora é das minhas Tô achando que estragou o slime Viu? Tá com cheiro muito bom Não foi minha ideia Não, mas tá com cheiro muito bom Tá com cheiro muito bom Juro pra vocês Você botou porque quis Se estragar Não sei de nada Será que vai prestar? Tá com cheiro bom Tá Eu disse pra não botar tanto Agora ativador É Boratis? Eu já disse É Boratis Bota Boratis Bota Não está funcionando Eu tô brincando Não fui eu que dei opinião Eu disse que eu fico bem caladinho Quando eu faço slime Se der errado Não é culpa minha Pai Vai adicionando o Boratis pra mim Só um pouquinho Põe muito não Não Quero ele bem grudento Uma hora depois Gente Olha Finalmente ficou pronto Eu passei um tempão Tentando fazer esse slime Funcionar Porque assim Eu tive que ficar brincando Bastante Ele tava muito grudento E não tava querendo funcionar Mas assim Olha gente Se você for fazer slime Nunca desista Porque Gente Dá muito trabalho Então nunca desista Porque uma hora Funciona Vai colocando ativador Brinca com ele Eu acho que Eu acho que Se eu não tivesse colocado Na minha mão Não ia funcionar Então agora Tá meio grudento Ainda Mas Ele tá muito bom Olha Tá clique Tá bem clique Ó Pera Isso não deu certo Eu tentando fazer Aquelas coisas Do Instagram Pessoal Faz tudo certinho Espera aí Vamos lá Vai funcionar Não Tudo assim Mas tudo bem Olha gente Eu gostei bastante Eu gostei bastante Do slime Mas Ele ainda não Está pronto Eita Voou slime por aí Agora eu vou colocar As bolinhas Então vamos lá Coloquei demais Olha que legal Gente O pum Me taps Ah Site Me 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 Fui É lust しま Aí você vai limpando a mesa com slime, assim, ó, pegando as bolinhas. Ele fica menos grudento quando a gente coloca as bolinhas. Ai, gente, que bonitinho. Ó. Agora, o toque final. Eu vou colocar essas lantejolas roxinhas. Olha aqui. Gente, eu gostei muito desse slime. É um dos melhores que eu tenho. Gente, o nome do slime é Precious. Que nem a LOL. Essa LOL aqui, gente. Porque ele tem essas pedrinhas preciosas e ele é muito lindo. E essa daqui é ali o Precious, gente. Olha que legal. Quem gosta de slime, levanta a mão. Quero dizer, deixa o like. Uh. Levanta o dedão. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizante. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.